A tranquilidade, Andrade passando aqui pra dar continuidade na retrospectiva 2020 da Batalha da Leste Esse é o terceiro e último vídeo, então já chega dando like em peso, certo? A gente parou no último vídeo da edição de carnaval da Batalha da Leste Luan vs Ilusão, se liga na punch Essa edição de carnaval foi pesada, todo mundo viu fantasiado E na sequência a gente teve a segunda edição da Batalha das Minas em 2020, certo? A final foi pesada, Lili vs Winnet, se liga nesse round aqui Eu não sei pra que deu terceiro, mas eu digo, fazer a rima é o meu abrigo Por isso eu não abatalho, é questão que eu já mostrei que conteúdo é mais Rima é mais, o flow é mais, o que que falta seu trabalho? Não vi, ainda não senti, não vi, chegar no coração não chegou Isso é que é bom, você pode falar até no mic com a resposta E ganhar essa forrinha, eu já ganhei muito em tom Da hora, pode passar o nome sem maldade Falou assim, não conheço seu trabalho Ah, dá licença, vai pra casa do caralho Aí meu filho, enquanto você tava na rua se achando chato Em 2007 eu já tinha um som com a um quilo Então pega a visão, não é, tá menos de ostentação Nem nada aqui nessa parada Pois eu também adi, mereço, corre Só que não aponto, pelo que é assim, não julgo a tua caminhada Não julgo a minha caminhada no serviço Tenho um som na paineco e não me gabo por isso Essa é a questão dessa vivência Eu sou de dois lotapotas e tu é minha existência Ei, 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 ai, 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 ó Ei, ó, primeiro, ó, ó Pera a hora aí Que louha aí, ó, ó, ó Dá licença nessa, não ganha com desculpa Eu não me brigava por isso, só responde tua pergunta Ô, a dá licença no tumultu Você que tinha perguntado cadê meu trampo na rua É, se respondeu minha pergunta, só te afasta É que o bom entendedor, meio intercalada basta Depois dessa edição massa das mina, a gente teve a edição de trap e funk de dupla escolhida na Batalha da Leste Essa edição deu o que falar, teve muito round bom, muita polêmica Dá uma atenção e um pouquinho de como foi essa edição Eu chego no free, fazendo freestyle e eu esplano, falo que eu sou tudo, dá um maravilhoso Voz vermelho no abril, atravessa ele na trama Não calma, ele falou que eu não tenho flow, eu sou pano e não diga Que que é isso, hein, uou? Tudo acervado Que que é isso, hein, uou? Tio, essa que é a rinha, sou eu bola de fogo e tu tá ficando atoladinha Na moral ele falou que ele era a fábrica de bico, só que mandou agora que não aplica Você só vai levar um chute na bunda, né, fábrica de bico, é a fábrica de bico MCT, nível baixo, isso não foi minha culpa Você mandou sua rima e afundou sua dupla Toma, calma, mano, vou improvisando Você tá ramelando, na minha frente nada você tá roubando Com o polícia moleque, mexe, mexe, marca a festa É com o flow, passa, agonte que eu te grava aqui na Batalha da Leste Você sabe, né, meu mano, que agora você não é inteligente Quer falar dos havaianos? Morro do piolho, é o pente ao pente Você sabe que nessa agora eu já tô insano Esse cara quer falar merda aí pra esse cara Eu não faço pano, mano, sei que você quer falar Sabe teatro e dois é de artista Sei que sou menor, mas eu tô boladão na pista Ei, ei, olha aqui, oh, 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 oh Ei, ele é o bonde do zabaiano Mas sinceramente, a rima é rara, sou o pente do magrão É tapa no vanto, só tô com o microfone, é pente na sua cara Ei, mano, não fica quieto Sabe por que fazemos style? Você não entendeu? É que fazendo rima você se fodeu Enquanto o cabelo tá no mic você se corrompeu Tá ligado que eu te mato aqui agora? Aê, maluco, esse cara aqui só decora Você é o cota-bonte, por isso que é a mela É o trinta bandido que não soube na favela Que não soube Mano, tá cheio de raio na sua camiseta Você tá ligado que eu te mato na rima, você desanima Você tá cheio de raio na sua camiseta Pela que você não quer transmitir a energia na sua rima Então para Vini tá batando, você tá ligado Mano, eu faço rima na rima agora é verdade Pode vir com raio na camiseta Para pra ter a choque eletricidade Eu vou rima no improvisado Que porra é essa? Meu amigo Vini Parece um chinês morrendo afogado Ei! Você é edição de funk Esse daqui é só K-Pop Mano, você fala muito mano Só que eu vou chegando agora mano Tá ligado que não queixa? Mano, ele fala muito do spirit flow Só não faz um vídeo pouco Porque o braço não deixa Mano, você tá muito fraco Tá ligado, vagabundo Meu aí para aqui na base Tá ligado, mano Eu vou rimando agora Tá ligado o que você diga? Não tá ligado Já cheguei no free Fazer um freestyle Então se acostuma É que eu escutei Marechal Sou com som Flow sem conteúdo Pra mim nem boa nenhuma Mano, tudo fica quieto e tuzão Fora a normação Sabe por que é essa igreja? É que na verdade Eu tô na paz de Buda Pra te matar mano Eu chego na camiseta Ele falou, sou de chinês Não manda te matar Tá ligado na batida agora Você passa um blunt Você fala, sou de chinês Meu parceiro Tá ligado que eu sou de FG Agora é hora do RANCH Então para Vini tá rimando Tá ligado então para Tipo RANCH Mas eu tô pro vale Eu vou tentando E agora da parada Vou tocar pela sua cara Não manda, mano Ele quer chegar na batida E falar agora, mano Que é a hora do RANCH Só que mano Você tá ligado Se você falar no baile É a hora de levar fora Passar crush Eu vou rimando Essa que é disciplina Pequeno milagre Na versão albina Fala do baile Fala do baile Lá do areão Melhor você não falar do baile Porque a venenosa Pegou os ilusões Não tem calma Não tem calma Não tem calma Não tem calma Com a mão Que a venenosa Pegou os ilusões O seu beijo Até parece A entrada do Itaquerã Fuso ilusão Pegou a venenosa Mas ele entendeu que você é um cabaço Ele paga que não é romance Alô, Jaciquinha Ela mandou um abraço ROOOOOP Ele não gosta da DS piquinha Mas você sabe que eu explano Que aquele dia que você desafiou ela Botando ela na batalha fora Tava se pegando Tipo o PT da BS Eu vou no Funk, meu parceiro Sou quem mais cabreiro Só sabe que ni eu te esbanco Paga de quebrada Mas não manja Tô com as nave Porque eu desço a ladeira Chamando coos pés no panco Tiozão, cê não entendeu como Ninguém te paga de quebrada, camarada Sem maldade hoje nessa pinta eu vou te destruir Até porque nós não tem que provar nada Pergunta lá pra quem me conhece de onde que eu nasci Me chamou de decorado, mago céu Mas chorão em céu, maba ovo Salvador, quando perde, fica cabisbaixo Ei, Bob, posso contar a mão de novo? Essa rima aí é do Yonki Da hora, legal Da hora, da hora, da hora, da hora Mas essa rima aí é de Yonki Ele é outro MC Me mandou numa batalha lá em 30 segundos Eu pensei que o Mike decorou para o Thiago Mas depois eu descobri que decora pra todo mundo Você sabe que fazendo um rima eu vou no fim Esse aqui é o Salvador que chora pra todos MC Se o Sal for na levada, não é questão de decorar Isso aqui é hip hop, é quem tem rima pra trocar O Salvador chora, você é ramelão Sem maldade vou falar um bagulho nessa sessão Todo mundo manda reta ou contradição E daí o choro é livre, já que os inocentes não Já que os inocentes não Me chamar até de decorado Você sabe, Salvador, eu não pago de simpatia Mas quando você tá perdendo Só manda na rima Da geladeira vazia Da geladeira vazia Quando tá ligado vai pegar Essa daqui você vai pegar fácil Da geladeira vazia Isso aí é todo dia Mas você sabe que o Mike do sistema é fantástico Eu falo lá da geladeira vazia Enquanto o que você faz é Ei, 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 ei Pode crer, pode crer Vai, 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 vai Ai, 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 ei, 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 ei Ei, fala que chupou o pau do Orochi Vai pra puta que pariu Mas foi você que mamou ele Pra poder colar no trio E o sol Vai se fuder, eu vou assim Uma bola da Orochi A dor da do Tom Glastin O Salvador só fala da geladeira vazia Hoje o Mike até provou Que ele não é sujeito homem E a geladeira era vazia Mas um dia vai tá cheia E pra conquistar isso Eu não preciso citar seu nome Não precisa citar seu nome Rima é o que nós troca Só que quando Orochi te chamou pro trio Você gemeu mais alto que Soraya, Carioca Esse que é o troncê ver A Vena falou Salvador Não sabia que tu sabia gemer Isso daí é mentira O Orochi que me chamou Ele disse que era meu Copa minha Que você tá é de volume Você tá inventando isso Tudo não aconteceu É por tão curto que o do cara O Mike ficou com ciúme Depois dessa edição histórica de trap funk Edição de dupla A gente teve a mais recente edição Antes do surto de coronavírus E de todos os eventos na cidade pararem Inclusive a Batalha da Leste A final vem diretamente lá da Batalha da Torre Salve pra Bahia Nade vs Yoga Dá uma atenção aí família No conteúdo do freestyle Fica com o Pokémon bom Sinceramente hoje você tomando o cu Se o papo é Pokémon Você nasceu Você zubate Abaixa a mão Ele respeita Na frente O Mewtwo Então Você pega a bola aqui nessa visão Sinceramente mano Por isso que você chora Você tomando o cu Então já me dedica Juco Cão do caso Abaixa a cabeça Fica na Pokébola Então Fica na Pokébola Você tá ligado mano Que agora que eu gosto Que eu sou decente Falei de Pokébola Só que ele não é físico A Pokébola que te prende E essa própria mente Então Se pega essa visão Ah lembra que o assunto Era do nacional Qual o seletivo aqui Sem mentira O Nassim Porque você faz panela De pedido de freio Na nacional Não viu Mano Você sabe que agora Você é um infeliz Quer bater de frente Mas você tá por um triz Seu rap agora aqui Não é feliz Quer falar de Pokémon Se eu não evolui Nem se pôr O Kevin e o Chris Aé A mano tá aprendendo Como é que eu faço rap E com certeza eu tô desenvolvendo Falando nacional Ele não tá chegando Você viu Foi se estrigar E no final Acabou travando Eu mandei uma rima Tudo bem Eu fiz um freestyle Meu mano aqui Eu vou além Você quer gastar comigo Na batalha Mas infelizmente Mano Tá ligado Que você não mandou bem Você quer mais uma rima Tudo bem Tá ligado Que o bagulho é muito doido Eu tô aqui nessa pista Aí ó Já tá apanhando pra caralho Quem apanha Mas CMC ou masoquista CMC ou masoquista Cê tá ligado Que eu faço assim Cês é porém falou Eu tô chegando nessa pista E a rima foi boa Essa aí é igualzinha a mim Então Cê pega essa visão Que eu faço freestyle Por isso que eu mostro Que eu tô tranquilo Que a porra que eu faço Mano Aqui é ênfase Eu entro no trocadilho Pra te quebrar no seu estilo Aí ó Eu nem faço trocadilho Eu faço um speed flow E logo eu te deixo de canto Cê a rima fosse sua E ficava igual você Então ficava igual O cara do Espírito Santo Cê quer me gastar meu mano Cê tá ligado Meu parceiro Eu vou além Tá perdendo pra caralho Tá travando Faz o seguinte É que parou Vou separar também Para de mandar Alvo pra MC de fora A gente é do mesmo Estado humano Então cê não me desmerece Cara lá do Espírito Santo Abaixa a bola Se fusão Ele quer o Yoga DS Então Cê pega sua prisão Meu pai se cristal Ele manda Então vai se ferrar Cê tá reclamando Por quê? Essa é a terceira volta A bola ainda vai rolar Aí A bola ainda vai rolar Mas cê não vai pegar por isso Meu parceiro Sabe que você implora Prepotência do caralho Ele não é o Yoga Do ES Cala a boca Você tá chegando agora O cara tá rimando Há sete anos Você quer falar Que chão Antes do cara Falar que você é o cara Não Se respeita a porra E sua rima escancada Realmente Gostei pela defesa Mas eu achei O Paco errado Defendei o cara Pra caralho O Dudu Pronto aqui Vem buscar o advogado Só que agora eu vou ter que explicar Você é advogado Pra mim é me sequestrado Tá fundindo seu cuzão Só Deus pode me julgar Só Deus pode... Aí ó Aí ó Aí ó Só Deus pode te julgar Tá ligado mano Que agora eu tenho que te matar Nessa pegada de mimar Meu mano Ele falou que eu era advogado Mas eu vim de mano advogar Ele mandou recado pro Dudu Se liga no meu papo Tá ligado Na batalha eu vou além Eu vou mandar um recado também Aí Dudu pega o seu clone E ensina a ele a rima Vem Dudu pega seu clone E brinca meu irmão Bora brinca um pouco De fazer aqui a improvisação É que esse advogado Ele cumpriu o papel Mas você não é pro da Carla Nem advogado fiel Foda-se Eu vou rimando na batalha Então exploda-se É advocacia Tá ligado Não espere Eu quero é que volte Amina Marielle E é isso família Essa foi a última batalha Realizada em 2020 Na Batalha da Leste Antes da parada Por conta do surto De coronavírus Aqui no Brasil Na cidade de São Paulo A gente agradece Todo mundo que acompanhou A série até o final Esperamos que vocês Continuem acompanhando O canal da Batalha da Leste A gente tem muitos progressos Assim que tudo voltar ao normal Temos muitos planos Contra versus aldeia Uma tour pelo sudeste Do país Fiquem atentos família Que a gente vai trazer Muita novidade pra vocês Conforme vai vindo o tempo Certo? Muito obrigado Por quem acompanha O Bagulho e a Trincheira Pra todas as minas firmezas E pra todos Cabra da Peste Batalha da Leste Que tá na casa Certo? Obrigado família Tchau! 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 Tchau!